E aí Cara, sem zinho eu jogo LOL, falei Tá doido jogar LOL assim, velho? De graça ainda, mas eu já joguei LOL de graça dessa live 3 vezes Se não 4, até mais Chega, né? Ficar sofrendo Mostrar minha gameplay de altíssimo nível de graça, para, velho Não, eu jogo, mas não de graça mais, tá doido, velho Nossa, o Dota mudou tanta coisa nos últimos patch também Que se eu pegar pra jogar hoje em dia, também não sei mais nada Cara, você não precisa falar morte ao Dota, o jogo já tá morto Faz tempo Ahn, açougueiro do açougueiro Bleh, você fala muito ao poderoso campeão do Deus Sangreito Deutou Aegil Strybjorn Liderança e ataque cor para cor, mais 4 O que a gente venceu o território próprio, o aliado? Cara, quando chegou, bravo Realmente, Malva tá morto no geral Realmente, Malva tá morto no geral Situação tem que ser dramática Ok O verdadeiro servidor do Sigma Aqui é o seu Aqui é o seu Aqui não tem livro, né? O livro mais perto tem oito picos Sigmarite Archleta Seguindo o Sigma artigo Vou ajudar o Kislevi Eu vou marshalar os homens Sim Sim, um clã Sim, um clã Um clã O que é o seu? Reposição zero Pronto Pronto O que é o seu? 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 Que comentaria deles aqui, não tem? Se eu consegui olhar Cavaleiros do Corvo desmontados Onde eu pego esses caras? Tem uma versão desmontada deles Pô, eu quero Tem que descobrir, peraí Senão eu não vou dormir em paz É... Urchbad, Stirland, Essen e Ostermark Deve ser Ostermark então Porque eu tenho todas as outras Menos Ostermark Bom, de qualquer forma Eles estão aqui, né? Então, põe aqui É nem o atrito, né? Cadê? É só a localização mesmo Para as províncias Sim, um plano somente Sim, eu vou tomar atenção de qualquer jeito aqui Então eu vou desembarcar aqui Porque se eu vier pra cá Esse cara vai me atacar no próximo turno E aí eu vou perder meu exército à toa Praia Beta Sigma Praia Sigma Sente um tempo E escute Sente um tempo E escute Onde está? Põe aqui Onde está? 4 que era parada? Agora foi isso. Vamos fazer esse daqui, os caldeiros carmezim. Vamos fazer a Universidade de Nun aqui, que, né, faculdade, já dizia os homensferos, inclusive deve ser aqui que eles fazem faculdade. A Universidade de Nun é uma instituição antiga, uma das primeiras escolas fundadas no Império, certamente datando dos dias mais antigos do Império, dos dias iniciais do Império. Embora a sua prominiscência seja... peraí, eu me perdi. Embora sua prominiscência tenha perdido um pouco dado aos centros de ensinamento em Altdorf, a Universidade é respeitada e protegida como uma das melhores do mundo. parte da cosmopolita... cosmopolitana? Sei lá como é que é. A natureza cosmopolitana, é isso? De Nun. É de diversificar o corpo de estudantes que vêm estudar aqui. Desde pais ricos, mandados por crianças de... das terras distantes da Arábia para estudar aqui também. A Universidade também... tem seu sistema próprio de impressão dos volumes acadêmicos e biografias tais como Cornigar, o Enigma de Altdorf por Dominic Van Graal e o ano do Sr. Sigmar 2604 e C. O que me importa mais aqui é a taxa de pesquisa desse negócio. Faculdade! 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 Cara, você tem que malhar levantando livro! Reflita! Pronto para servir! Sim, meu senhor! Um pedaço? Pronto! Honorable aos seus ancestrais! Honorable aos seus ancestrais! Eu concordo! Não vou confederar com o Franza ainda não, só no turno de 60 Senão vai ficar muito colado Uma confederação na outra, aí o cara vai Zang, você está confederando muito rápido Então turno de 60 é confederado, que aí vai ter dados 8 Que é do jogo base O Toaster Mark tá com a Katarin, velho Eu vou ter que comprar dela a cidade, vai ser Cara pra caralho, né Que belezinha, né By Sigma's will, come in peace Você não sabe negociar Ah, é ridículo, velho O bagulho nem é de que esleve Eu falo, não, vamos fazer a lenda militar aí, é só você devolver essa capital pra mim Que é do império Não, não quero, não tá bom Eu não sou um cara mau Mas às vezes eu me pergunto Em certas situações O que um cara mau faria Ih, eu vou comprar, fio O dinheiro resolve tudo Vou comprar essa porra de cidade aí Deck Obrigado pelo follow, seja bem-vindo Não, eu quero só o Toaster Mark Que eles devem denar pra mim Bicho, o Tengas Morph tá em algum lugar no meio do império Não me pergunte, eu acho que eu não sei De verdade Ele tá desaparecido Não tem como saber Cara, eu vou ter que fazer Eu não queria fazer isso Mas eu vou ter que fazer Eu vou ter que fazer A tática imperial Da lore do jogo E do universo Warhammer Pra descobrir aonde está um culto Nas minhas cidades Eu vou fazer uma trupe De 19 inquisidores E vou andar em todas as minhas províncias do império Uma hora eu acho Pode demorar Mas eu vou achar Que eu sei que ele tá ali Provavelmente ele tá em Everland Ele não conseguiu em lugar nenhum Mas É quando achar a gente bate, né Já dizia aquele filme do O Busca em Placar, né Eu não sei quem você é Mas eu vou te procurar Eu vou te achar Eu vou te matar Ah, aqui eu tenho certeza Que ele tá em Everheim Certeza Algum lugar aqui Só que tipo Não tem corrupção de existência Lugar nenhum Ou seja A máquina não sabe construir As coisas da subterrópole deles Não tem corrupção de existência Não tem corrupção de existência em lugar nenhum O que é tudo mais suspeito ainda Então Você, amigão, tem uma missão apenas Achar O culto Que tá escondido Só isso Agora cadê os inquisidores Só que eu nem tenho negócio de inquisidor direito construído Com o Império eu quase não faço parada de ordem pública O máximo que eu tenho é dois Tem que fazer mais Tem que fazer mais parada de recrutamento É, então tem que achar o ocult dele Agora achei os Skis Gaming que é fã de Morbius aqui Valkmar, o Grimm É hora de morrer Inclusive, falando nele Nem pense fazer alguma coisa Que você vai se arrepender, rapazinha O que é o Morbius? Morbius Morbius, profecia Você não me respeitou. Por direção do Sigma, você vai ser fechado. Alguém-general, passe para ela! Posições de ambush. Para as províncias. Para as províncias. Por direção do Sigma. Bahia Polar. Não somos amigos ainda. Mas quem sabe isso seja o início de uma amizade se desenvolvendo ainda. Deixa eu pegar esse bônus aqui. Hã... 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 ... Hã... Hã... ... Hã... Hã... Tocou mais o cavalaria aí. Você... Eu preciso servir o Império. Quais ordens? O Sigmar lhe abençoe meus passos. O Sigmarite Arch Lecter. O Sigmar nos preserva. O Sigmar. O que o Emperor pediu? As palavras são imortais. Ainda mais porque já vai ter mais, sei lá, 40 unidades para recrutar. E aí eu vou ficar doido aqui. Mas faz parte. É que esse eu ia construir a parada para liberar o General, né? Mas espera um pouquinho porque, né? Ainda mais, já vou esquecer de construir essa porra. Então... Calma aí. Eu me conheço, sei que eu vou esquecer. Preciso de 7 mil praticamente. Seis... Seis... Carme. Eu também preciso de level 3, importante, né? Não só no próximo turno. O mais importante é level 3, né? Mod para irmãs de Sigmar Eu não tenho não Nem sei se tem Porque essa eu acho que é do 40k Essa porra aí Não sei se tem no Fantasy Não sei se tem no Fantasy Muito bom A princípio Recuar Mas eu acho que tem mais para mim depois Não sei se tem no Fantasy Não sei se tem no Fantasy Você tem no Master Amém. Amém. Volta, volta. Isso. Bom garoto. Amém. Olha quem vem. Peraí. Peraí de pão. Nuvens de tempestades se juntam no norte. Há rumores do que as tribos bárbaras estão residindo nas sombras do caos e cessaram as suas brigas umas com as outras pela atenção dos deuses do escuro. Ao invés disso estão se aglomerando. Sugando a mácula do caos, as orgas crescem em força. E é apenas uma questão de tempo até que essa represa se rompa e uma maré de ruína seja empurrada para engolfar o velho mundo, corrompendo e destruindo tudo em seu caminho. Marche com força. Construa suas muralhas altas. Junte guerreiros para suas bandeiras e tempere eles na batalha. Para que quando o tempo chegar você possa resistir a tempestade. Tá de boa. Sim! 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 Passe a garota! Quero ver quem ataca essa caravana agora. Foi o Goto ou o Félix? Viajando pelo mundo na caravana. O instrumento de Sigmar vai... Agora, se eu puder seguir minha viagem, eu vou para a Lâmia. Matar mais reis da tumba, aparentemente. Minha especialidade. Antóquia nessa província também, né? Seria obrigada a montar um exército aqui. Já que o Volcar vai para o outro lado. Que Darth Vader, mano. Mala que Darth Vader. Parece que o Warhammer é maravilhoso com um bagulho pior ainda que Star Wars, mano. O cara mandou Darth Vader o nome, mano. É, pega qualquer um só para ir recrutando. Que depois a gente pode colocar um... O... Ali por um dos senhores lendários. O que é isso? Hum... Ah, sim. Com certeza eu gostaria de usar uma fera elemental encarnada. Jogando de Império. Por que não, né? Faz todo sentido vocês terem essa unidade. Vamos ver... Um... Hum... 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 O que o imperador pediu? O que o imperador pediu? Como você vai proceder? Você vai atacar a Nessa? Afirmativo! Vamos lutar porque a gente não enfrentou ela ainda em combate apropriado. Vamos lá. Afirmativo! Hum... não, Frox. As oportunidades que surgiram acabaram não levando a isso. Eles arregaram. Se enfrentaram pirata mesmo. Sim, general! Nos envolve! Muito bem! Vamos ver como é esse caçador de Sigmar. Você vai nos proteger! Meio mé, hein? Tch, tch, tch... Meio mé, mas... vamos deixar aí, né? É, meio mé, mas... vamos deixar aí, né? Vamos ver qual é que é. Great Swords! Ruff! Minha Olrex Ruff! Fique! Vem! Vem! Vou deixar minha maga extremamente braba na frente. Vem! Preciso! Espírito! Sim! Vamos agora! Vem! 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 Eu falo... Vem! 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 Quanta hora de Warhammer 3 você tem? Boa pergunta, deixa eu ver... 1440... 1440... 1440. Prontado por guerra! Sigmar se contraem! A Shalyard nos protege! Vai! Vem! Vem! Apenas a criação! Apenas a derrota! Capitão do Império! Não há poder! Não há poder! Por uma vez! Estou tomando tiro de algum horteiro, ainda não estou vendo onde ele está. Nós somos Sigmãs! Sigmãs! Formação, marcha! Vamos agora! Formação, marcha! Apenas a criação! Apenas a criação! Apenas a criação! Apenas a criação! Eu sou muito fã de raios! Nossa... Ache pra com ela é só alegria! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nem sei lá, quanto que dá, cara, nem penso nisso. Se eu deveria começar jogando Very Hard, eu jogo no normal normal, acho que a parte das batalhas difíceis do Very Hard. O Very Hard tem idade, mas tem divertimento. É porque a máquina tem trapaça, velho. Mas eu tiro as trapaças, só quero que ela jogue melhor só. Aí eu deixo sem as trapaças e coloco em muito difícil pra ela jogar, como se ela tivesse sido muito difícil pra ele. Atenção rápida! Nos voos não são restos! Atenção rápida na terceira campanha, já estava acostumado a jogar Total Ordens. Então pra mim foi bem de boa. Carrega pelo vento, esse é o meu objetivo. Provação de provisão. Destinie me envolve! Um grande esforço! 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 Disciple de Hoef! Onde eu acredito! Nós servimos amigos! Sim, general! É eu! Um grande esforço! Eu estou segredindo! Nós arrangamos suas ordens! Pronto! At speed! Find os seus inimigos! Vê os seus inimigos! Não ingerir! Vê em volta! Vá! 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 O que está fazendo? Seu inimigo! Vá! 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 Rápido, rapidamente! O PoEF me guia! O que você deseja? Veja o objetivo! Vamos agora! Frente! O Helmhavon! Trabalho! Arxmaids repositioning! My journey continues! They die! Take aim! Ready! Now! For Helmhavon! Sigma commands! Yes! Quick march! I'm ready the men! They can grow! Come lads! Take aim! Carried by the wind! Great swords! The most potent spells! Take arms! Take arms! This is my goal! First one! For Helmhavon! Surge! Take aim! 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 To battle! Sir, take the ground! Pronto, prontos para a guerra! Formação marcha! Para o Warhammer! Huntsman! Prontos! Não se acertar! Não se acertar! Interposição! Sigmar called! Fáil our phone! O Warhammer! O Warhammer! Eu estou enviado! Quem me guia? Prontos! O Warhammer! O Warhammer! O Warhammer! O Warhammer! O Warhammer! Tranquilo! Entregue a bebida! Mais uma vez os norscanos podem saquear, roubar e pilhar em paz! Ao menos por enquanto! Derrotou Aranesa! O Warhammer! A menina está aqui! Os forças de trachos! Os meninos estão aqui! sightsemos! Uma potente e pálida parede de chama Cerca o inimigo, cegando ele E devagarmente derretendo A sua pele Tá, vai dar fraqueza contra o fogo Redução de defesa corporal Menos 10, dano por segundo Vamos ver qual é que é isso aí, né Vamos ver isso aí, né Você pode colocar o demigrifo Que é muito mais estiloso, dá licença Pegasus é pra Bretonha, né Agora demigrifo Aí é estilo Eu vou marshalar o homem Entendo Sim? É para o melhor Caraca, eu estou com o cavaleiro e os grifos E ganhei a bandeira do grifo, muito bom A bandeira do grifo era estandarte pessoal Cod Magnus, o devota Um símbolo de coragem e sacrifício do império Que possui o efeito oposto ao oscilar na frente dos inimigos Lidereça mais 12 Defesa corporal com a cor mais 12 Para a habilidade designada E habilidade passiva da bandeira do grifo Que tira a liderança dos inimigos em volta Traz sigma Para as províncias Que resistência projeta, isso também é bom Com o comete Move Onde está o próximo? O cumprimento general Aqui tem outro livro Para que escape, hein Já estamos indo pegar mais um O cumprimento general O cumprimento general O cumprimento general Cara, eu estava até pensando em ajudar aqui a pegar os orpes É que senão ajudar aqui esleve, cara No caso chegar vai ser ainda mais fácil Então é bom, né Eu vivo para servir o imperador Indo para continuar Vou botar o nome aqui que pedia Star Wars Star Wars, pelo amor de Deus Eu sirvo The Heldenhammer Eu sirvo Sigma Sim, meu lord Cavaleiros carmesim Dano mágico Antifantaria Interessante Escalada de morna Antifantaria O que é o imperador? O que é o imperador? O imperador pede? O que é o imperador? Dá pra colocar Acho que eu vou tirar dois Montanches e dois robadeiros É por hora eu deixo assim Aqui a gente vai para A Wiggy não tá com muita cidade, né? Só essa? Que fracassado Cemitério de Dracarys Bom, tá melhorando a relação Acabou meu dinheirinho E ainda está simplesmente desaparecendo a cada turno que passa Eu vou marshalar o homem Passamos O Marco lá da cidade que subiu para o nível 3 Ah, eu já castei todo o dinheiro Petição para o Janvan ir lutar uma batalha Ele já lutou, mano, é que você chegou depois Ele ajudou a gente a destruir os vampiros de Marimburgo lá A ver se eu já estava aqui, porra Você viu ele lutando? Ué Ih, olha lá o cara Eu tinha falado que o senhor aqui do clã Morbidos parece o Scroo que eu esqueci de responder Eu estava comendo É porque esse clã, ele entra no clã dos... O mod dos clãs pequenos, Skaven É... Da Irmandade da Pestilência Então esse clã do Morbidos aí, ele faz parte dos clãs pestilentes também Subclãs Assim como aquele que eu joguei do clã Virt Que é um subclã do clã esquisito, né Que é o do Ikt Tem vários clãs que são pequenos que servem o clã Pestilens Só consigo olhar para os seus lindos olhos aí Rapaz, diz que a câmera é uma bosta, imagina se fosse boa Nessa câmera aqui eu olho para ela quando eu vou editar os vídeos Eu nem vejo pro meu olho é claro, velho Porque tipo, a imagem dela é boa Só que os frames dela não eram a melhor coisa A outra que eu tinha antes dessa Ela tinha um frame bom Só que a imagem era extremamente escura, não sei porquê Ih, lá vem o cobrinha, né Espera aí Tchau 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 Gamecam e você de gigante na tela. Não, isso só funciona quando é uma gostosa que tá jogando. Sabe o que é assim, pô? Temam o Cometa das Caldas Gêmeas, Carroburgo. O Cometa das Caldas Gêmeas cruza os céus como um sinal de grandes acontecimentos. O grande teólogo declarou que esse é um mau presságio. O Cometa avisa que terríveis eventos estão prestes a acontecer, e portanto esses guerrilhos estão amalados e desconfiados. Eu vou castar todo o mal. Os Cometas Gêmeas. Seguindo o caminho do Cometa das Caldas Gêmeas. Asaf é a deus de... Cometa. Nesses tempos escuros, Talvez nós possamos estar juntos. Sim! Olá, Kalida. Duvido você atacar aqui os caras agora. Taca aí, pô. O que? Huntsman General! Huntsman General! Abre o Sigma! Sim! Um plano de som. Huntsman General! Acho que você pega sozinho aqui, não precisa de ajuda. É, mas vou ter que lutar que senão vai morrer 3 tropas aqui Pô, Zé, que coisa preta é essa andando na parede do fundo Cara, deve ser um tinhoso aí, né Só veio desgraça na minha vida, o Warner me estressando Ah, foda-se essa merda, não quero mais nada disso aqui não Ah, pode ser daqui mesmo Tem bastante canhão pra esse torre aqui Vamos ver os nossos Cavaleiros Grifos Bonitinho, hein Os Cavaleiros Grifos que montam em cavalos, não em grifos No universo que tem grifos Great swords It will be done Wise counsel Great cannon Frank that machine Standing by Quick march Quickly Formation march At speed Yes, sir, quickly Great cannon Take the hits Agora outro Vou dar um tiro Sem conseguir ver a mira ainda, hein Para não ter o treinamento puro Atenção Não consigo Ter o treinamento puro Ter o treinamento puro Infelizmente Como é que os caras aumentam a mira do canhão, velho? Não sei Não dá pra atirar a mais que isso Não, não deixa Como que eles faltam tiro tão alto, parceira? Não Não, ó Dá um liga Nossa, cinco horas pra carregar, mano Ó, não dá pra subir mais Tá vendo? Não dá Ela não deixa atirar Aí é foda, né Ela não fez nada na muralha, é isso mesmo? Tá certo isso? Próximo 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 General Agora, para o Wallerhammer, em nosso caminho! Formação, marcha! Tomando posição para o Império! Vamos sair! Foda-se a cerca, foda-se! Pegue as Walls! Show these fools no mercy! As men will happen! Buy the hammer! Hammer at them! Quebraram toda a cerca, mas é foda-se! Quebraram toda a cerca, mas é foda-se! Está tomando tiro de Ogum Morteiro! Ogum ator-se lá dentro, aqui! As armas estão prontas! Obey! Obey! Forma a ring of steel! Moving now! Quick march! Ready, go! We are ready! We are ready! Formation, march! To battle! We got the reiner! Guide our aim! We got a Wallhammer! Let us kill our enemy wizards! Let us kill our own squpurpose! OhOxy! Destruiu aqui, velho. Socorro. Tem 50 mil danos de projeto, machuca, velho. Deixa eu passar e fermer. Faz lá. Eu vou tentar! No! 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 Ele vai salvar vocês não. Canão! Sim, meu senhor! Para a batalha! Para a batalha! Para a batalha! Para a batalha! Por Ulrichs Roth! Com o marcha! Os cacos estão prontos, general! Sigmar chamam! Nós estamos prontos! Sigmar nos guida! Os cacos estão semelhantes! Não! Para a batalha! Não ligue! Não ligue! Os cacos estão semelhantes! Os cacos estão semelhantes! Agora está! A batalha está prontos! O Império enduresa! Calma que eu estou chegando aí, eu só estou dando a voltinha. Não deixe a mão! Formação! Foi terminado! Charge! No nome do Twin-Tailed Comet! Cinderpump! A velocidade! A velocidade! O cara está ocupado, a gente pode ir! O próximo mapinha tem um desafio muito legal, mas parece que você queria se esforçar realmente. Não é tanto CT-C e CT-V. A velocidade! A velocidade! A velocidade! A velocidade! A velocidade! Os missiles voadores vão atacar! свет Inserto, marcha! Um maio! UP! A hostage! A velocidade, faça a terra! Estou movendo agora para a batalha, tomando posição! A velocidade! Você vai ter que cuidar de três bichos! Uma cabra, uma cobra e um leão! Imagina ter que cuidar de três! Eu vou marshalar o banho! Tem Pedro, dois sacos, artigos éóficos e três baúdos Sim? Quem chamou? O que diz o Emperor Bid? Então vamos nessa aqui! Ordens Cavaleirescas do Império Ordens Cavaleirescas do Império são irmandades heróicas de guerreiros armadurados que cavalgam para a batalha no topo de cavalos de guerra armadurados e algumas vezes em criaturas mais exóticas Então vamos ganhar a habilidade aqui da Cavaleirismo que dá 10% de velocidade, 10% de ataque corpo a corpo e 10% de vestida com os aliados em volta Mas não muda nada do visual dele, né? No caso desse aqui não, não sei se os outros mudam, né? Time for action! Aqui eles estão! Estrela primeiro! Estrela rápido! Traga os corpos Leva um agressivo, não sancionado galho do culto de Mor Levou até o antigo e poderoso Basiliano Dutra Se você assegurar a cidade de Rifrafa no nome de Mor E assim salvar ambos os indolentes da igreja e... Salvá-los ambos dos indolentes da igreja e do abraço género dos homens da costa dos vampiros O grande comandante pode ser convencido a juntar a sua causa Providenciando a expertise dele sobre mortos vivos Tanto quanto a sua parte da família, da fortuna da família Quem que é o Basiano Dutra? O Mago da Morte O Mago da Morte Não posso colocar você nesse exército, não tem... Ah, não, já tem na verdade Tudo morre... Tudo morre... De onde é essa voz? Na minha familiar Quiet, escute Eu não sei de onde que é essa voz Passos da escuridão Passos da escuridão Passos da escuridão Passos da escuridão Headway Que ordem? Para o Imperador Que ordem? Para o Imperador Sigma Eu serve Sigma Eu serve Sigma Headman General Champion da fé É a nossa responsabilidade de despedir o mal Pega o aluguel Um prazer e um prazer Hum... Só tem esse daqui Mas... Agora eu tô na dúvida... Ah, enfim, acho que é esse daqui que eu reconstruí, né? Guardação pra não perder Esse aqui pra aumentar a capacidade das cavalarias Cavalarias A terra não precisa de outro Tá... Quem falta? Bricks Bricks Com os homens Para fortalecer o Império Nós encontramos de novo, Aegyo E não em melhores circunstâncias Vamos lá brincar, né? Vamos lá brincar, né? Olha... Pega o ar Pega o ar É que a campanha do Daniel você começa brigando com o Norse Aí não tem como não cair com esse mapa Praticamente Caramba os cavaleiros Pantera E a gente gostar do outfit dos cavaleiros Pantera Bonitinho, né? Espada de Pantera tem o que aqui? Eles ganham velocidade quando eles estiverem vestida E o alcance de vestida deles é aumentado Esse é um dos primeiros mapas também Mas eu odiei porque bugava demais no começo do Cid Ainda buga, mas nossa, era muito pior Cavaleiros Normais, só que mais feio Meu Deus, cara Cara, não merece o mod Absurdo Vai falar que esse daqui também que eu vou mostrar agora é normal Vai falar que esse daqui também é normal pra você Esse cara aqui É normal Só falta, fala que é normal também Br gosto Trilha Formação, march Prato para a guerra Saque Come on! Come on! Two arms! I go! Two arms! Take the ground! Renal's aid! Estamos prontos! Where is Gruba? I haven't seen him since telephine. Bom montante, não quebra a formação né cara, pelo amor de Deus! Come on lads! Slayer! Make me proud of the province! We await your orders! Understood? Shoot! Seek my cause! Soldiers of the Empire! Handgunners! Great swords! Amber Wizard! Handgunners! Quick march! Ah... Ele threw para so manar! I don't know what to do! Hig them! Fancy! Jogging! Um... 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COMO PODER EM MARGAR NO BRASIL GO embora UNIVER O que é isso? Formation, march! Take the ground! Take the ground! At speed! At speed! Yes, sir, quickly! Go! Taking that position! Untamed! Ready for war! Arrgh! Arrgh! Carnage awaits! The Empire endures! Take the ground! Take the ground! We are Sigma Eps! Water! Ready for war! Quick march! To battle! Quick march! And gunners! Take the ground! Take the ground! Take the ground! No! We are ready! No! 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 Moving now! Moving now! No lingering! Quickly! Take the ground! By always rough! Yes, sir! We are ready! We are doomed! Prepare for combat! Go! No! Ready for war! O que é isso? Não ligar! Estamos prontos! Chigma! 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 Não ligar! Vá! Sim, general! Vá! Vamos agora! Não! 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 Não. Não! Que eu vou fazer! . . . . O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Escoli, é um pouco pouco. A velocidade! Traga a velocidade! Para frente! Próximo marcha! Para o Imperador! Aplica um pouco e machuca do Eras! Agora! Vamos! O Imperador pode! Próximamente! Próximo marcha! Próximo marcha! A velocidade! Ataca! Com o Malmux não dá pra brincar não. Dá licença. Com! Nós somos Super Versus! Próximo движロíquo! A Uma! einfach! Estamos juntos, vamos! cœur, Pern Armenca! . 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 Cavalier prontos! AX-B! Não pegue um pedaço! Gostaria de ferro! AX-B! 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 Não! AX-B! Sim, senhor! AX-B! 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 E aí, gente? Vamos andar aí, por favor? E aí, gente? A mesma cidade para Albion e a facção do Eagle, já era. Tá, aqui eu vou spoiler e ocupar, que não vou pegar a Radeana, só quero dinheiro. Skelling foi-se. Põe aqui de Redes e Desgaste. O que o Emperor pediu? O banho da Perdição, Evasão, Aterramento. Aqui, vamos de Mentor. Pode colocar aqui também. Se tem o seguidor de Marimburgo, eu não vou ler, não. Preguiça. Os textos gigantes do Enem aí, velho. Tá, Altar da Seifa Rubra. Vou tentar passar pra eles pela diplomacia normal. Pra ver se eu pego algum acordo. Ixi, aceita pra caralho, ó. Vem comigo, vem contigo. Vem comigo. Essas tropas imperiales demoram muito pra liberar, né, velho? Queria pegar várias. Sim, meu senhor. Praise Sigma. Bem-vindos, queridos irmãos do Sigma! Eu não servei o mestre Cumprimento e pôr Agora O Império Esse senhor de fogo aqui O visual dele é massa, hein Eu posso estar utilizando Eu não conheço muito sobre, mas posso utilizar ele Só que você exerce aqui do jeito que está, não dá, né, amigo Todo respeito aí Flamengo Isso é fortuitoso Descimento aqui, tira isso Se eu não me engano tem um aqui em Nordland Que eu tenho que pegar Não é, pelo menos eu estou enganado Eu vou marshalar os homens Ah, agora tem a Infantelha Imperial O que o Império pediu? Aí sim, velho Deixa eu ver o que você não construiu aqui Palácio Imperial, mas acho que não precisa Academia de Magia de Outdorf As Academias de Magia de Outdorf Ensinam os indivíduos mais talentosos do velho mundo O caminho da magia de batalha Esse aqui tira, já está no máximo Muita coisa de marco Aqui pode tirar esse Tira esse Tira esse Tira esse daqui Pode colocar esse aqui de dar mais renda Porque já está no máximo mesmo Mandou para liberar o artilheiro level 5 Quanto eu já vou aproveitar Ah, esse aqui que libera a Infantaria Castelo da Rick's Guarda A capital Rick's Forte, sede da Imperiosa Rick's Guarda Só que essa aqui é normal Cadê a versão de alabarda Tem uma versão que tem de alabarda Que eu me lembre A gente tem que fazer uma dessa aqui em Outdorf Certo Aqui para cima Para os províncias Eu vou marshalar o homem O que o imperador pediu? Para as províncias O imperador? Sim, meu senhor Tem Odrik, não vou usar seu exército Vou tirar esse daqui Decreto Aqui está tudo certo Dois turnos botar a marinha em Burgu, level 5 Show Falta mexer alguém Não vou usar essa vampira Não vou usar essa vampira Não é to que matei ela Também não vou usar o Carl Franz Eu sei que muitos gostariam que eu usasse Mas não vou usar, a campanha não é dele O imperador O imperador Sim, meu senhor Esse cara é lendário também O Marechal de Nordland Estiloso, hein? A armadura dele é pica, cara Olha! Gostei demais, olha Esse eu vou usar, obviamente Dois O herói O herói Mais Cantez Meu Deus Nossa, o Bellacorne não conseguiu nem pegar essa cidade aqui, velho Onde você foi, meu filho? Tá, acho que não esqueci nada Esse cara aqui Pode cair, que aí como é que eu vou montar o exército Quero saber como é que eu recruto os caras de alabarda dessa tropa aqui Isso não ficou claro para mim Que eu sei que tem Agora não sei se a facção do Volk tem acesso, não sei lá Já tem pares aqui também Muita coisa para construir O conhecimento que já está praticamente no máximo, pode tirar esse aqui É, não sobrou dinheiro para nada neste momento Então, só passeios Não sei se a facção do Volk tem acesso, não sei lá Amém. 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 É, o caminho até a Lâmia vai ser... Porradeira, viu? Amém. Amém. Você sempre está bem-vindo. Os caras estão indo para cima. Situação, hein? Amém. 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 Fatores coloniais. Essas sociedades anônimas... Se os ventos do comércio forem favoráveis, provavelmente deixará tanto administradores quanto acionistas podres de ricos. Amém. Renda de tarifas comerciais, mais 10%. Tá. Tchau. Glória a SIGMAR em você. SIGMAR se agradece. Tem que lutar, né? Tem dois full stack aqui, um esperando do outro lado do penhasco. Para o comércio do Twin-Tailed Comet. Para o Warhammer. É um ordenador. Prontos para esmeralhar. Nós somos a SIGMAR. Glória a SIGMAR. Glória a SIGMAR. Prontos prontos. At speed. We obey. Quick march! SIGMAR guides us. Finish up. Yes, sir. Quickly. We obey. Quickly. We serve friends. Formation march. Ready for battle. We're SIGMAR's. We are all the gods. Watch is that flying. I fear nothing. Glory awaits. Glory awaits. SIGMAR's will. Yes, my lord. Offering battle prayer. We are using our force. In the name of SIGMAR. For the empire. It shall be. Keep the fire. Finish up. Quick march. Retractor zone. Inadulance. War. War. Gun time. Gun time. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. Move away, SIGMAR! Go! Right down the ground. Egg nuts! Go! Sh21! Go! 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 That guy was the F οiji! That guy is a fast swing! He can do it! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL RECIDO RECIDED NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL March! Charge! For the Emperor! Stalin's revenge! At the battle hymns! Regulants! Sir, we are set up! Yes, General! Watch us, Wizards! Ready for battle! Calmaras! For the Warhammer! Oh! The Empire endure! Yes, Sir! Understood! Formation! March! Sim, March! Look out! Ready for war! We are Sigma's heirs! Take the mission! Sigma's will! Ashparks! Free company! Regulants! I am Volkmar! By Ulrich Schroff! Budgets! Stalin's revenge! Quickly! That's on order! In the name of Sigma! By Gull Morass! Take the ground! Take the ground! Sigma's will! By Ulrich Schroff! A twin-tailed comet! Budgets! For the Emperor! By the Comet! Now! Waiting command! Volkmar the Grim! At speed! We obey! For the Warhammer! Yes, Sir! Moving! Yes, my Lord! For Heldenhammer! Moving now! At speed! To war! The Empire! The Empire engines! Albaniers! Ready for war! Ready! For France! Now lingering! Venetia! To battle! To battle! To battle! Ready to smite! No lingering! The Emperor's might! Sigma calls! Congratulations! Behold the light of Sigma! Heldenhammer! The Tata sold! Prepare for combat! Porter! Free company! For the Warhammer! Offering battle prayers! The Temple of Ubinark! Great Swords! Roar! Go! Go, Moraz! The Empire endures! We obey! We obey! We find the Emperor! Shoot them! Gratulence! For the Warhammer! Sigma speaks to me! Very well! To glory! Death! h! The Empire! For the Twintail Dirtyer! For the Twintailed Comet! Sigma! Red Swords! Understood? Now! Yes, my Lord! Test the phone! Existe um cabuloso aqui. track.com A gente pode obterrários, ele é cedo, escapado! Tok, assim, eu vou ocupar a Prova. Calida Parda, Rainha Guerreira, já foi derrotada em vida, fatalmente. Ela foi salva pelas bênçãos da deusa Aspd, mas agora ninguém poderá protegê-la. Derrotou a Suprema Rainha Calida. Relação tipomática mais 30 com os pontos dos vampiros. Nível de recrutos mais dois para a unidade de projéteis. O Amor de SIGMAR Nós nascemos para procurar. Nós os temos agora! Isso é o que nós nos treinamos! O Amor de SIGMAR O Amor de SIGMAR Sem valor para um mago élfico. Então a experiência foi permitida a Aurelion Para superar os feiticeiros mais velhos e poderosos em batalha. Reativação mais 15% para todos os feitiços e custo de magia reduzindo em 15% para todos os feitiços. O Amor de SIGMAR Tá você, rapazinha. Pega mais um desse. Pô, eu gosto do treinózinho de guerra, hein? Mas não dá para deslizar na floresta. Treinó! O Amor de SIGMAR O Amor de SIGMAR Nós vamos defender o Do Bastion. Eu vou de calção de guerra de Spingardeiro pra esse projeto aqui. Aí o resto por enquanto não sei, mas vou gastar em conscrição agora. Se bem que não gasto não, né, que eu vou ter que fazer Marinha Branco Level 5 no próximo turno aqui. Outdorf. Eu não vou fazer isso. Vai esse daqui. O Templo House. Vai liberar o Adrian Hoven. E esses outros aqui eu já tenho, que é o Cavaleiro Carmezim. Temporalmente bastante a capacidade deles, né. Mas que realmente... Ah, eu posso fazer a Forja em outro lugar também. Os Cavaleiros do Martelo de Sigmar. Isso parece legal. Aqui vai liberar os Cavaleiros da Flecha, que não tem ar de flecha, sei lá porquê, mas enfim. Mais Cavaleiros da Flecha aqui também. Por que não? E aqui tem o Cavaleiro da Flecha e os Cavaleiros do Sol Vingativo. Vamos fazer isso daqui, não é o lugar? Embora tendo sido fundado em Outdorf, os Cavaleiros do Sol Vingativo se moveram para Bogenhafen, o coração de Reikwald. Um. É verdadeiro servidor de Sigmar. Amigos do Chiczele. Nos convidamos. Bem. E aí? E aí? Eu vou fazer qualquer coisa para o Sigmar! Eu vou para o que eu preciso! Eu sou honra de servir! Para as províncias! A nação chamou! Com o Comet! Para as províncias! Sim, meu Deus! Eu vou marshalar os homens! Praia o Sigmar! Sim, um plano somente! Para as províncias! Você quer morrer agora? Para as províncias! Para as províncias! Para as províncias! Sim, meu Deus! Para as províncias! Para as províncias! Para as províncias! Esse livro da lâmia é bom! Para as províncias! Ok! Que isso! 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 Os SIGMAS vão chegar em paz. Os SIGMAS vão chegar. Então fica pra outro dia esse aqui. Gente, muito obrigado aí todos pela presença e live de hoje. Pela preferência aí. Amanhã, se eu for fazer live, vai ser só bem à tarde. Na noite mesmo, que eu vou ter compromisso. Mas é isso. Então, boa noite a todos aí. Obrigado pela presença e pela preferência. Valeu. Tchau, tchau. Bom domingo. Tchau.